Fala pessoal, vamos falar um pouco mais sobre o Arangues, vamos falar bastante sobre o Arangues Eu vou fazer um vídeo só sobre o Arangues porque tem algumas informações que estão sendo veiculadas por jornalistas E eu quero fazer uma análise completa com vocês do processo como um todo Porque essa é a hora da definição em relação ao Arangues, né? Eu disse no final de semana, ou vai ou racha, inclusive com uma pressão do Internacional sobre o próprio jogador Então vamos fazer isso, eu quero todos vocês inscritos no canal aqui Tu tá recebendo as informações em primeira mão por causa disso, a repercussão em primeira mão Porque tu apertou o sininho, é inscrito no canal, aquela coisa toda E dá joinha agora, não deixa pro final do vídeo Vem comigo então, porque eu quero dizer pra vocês o seguinte O jornalista Alexandre Ernest, que é bem informado em relação ao Internacional Publicou nesta tarde a seguinte informação e tá na tela pra vocês Ele publicou lá no Twitter, de que o Internacional está indo à Alemanha fazer um movimento neste momento Que gira nesses valores que estão aí na tela pra terem definitivo agora o Arangues Agora, este valor é pra ressarcir o Bayern Leverkusen para que venha agora o Arangues Vamos analisar o contexto todo O Arangues tem contrato até o meio do ano com o Bayern Leverkusen O Inter já fez uma proposta pra ele De quatro anos de contrato Um belo valor, luvas É quase pra ele se aposentar no Internacional Só que o meio do ano é o meio do ano O que vai acontecer até o meio do ano? O Arangues tem empresários Que estão fazendo força pra que ele fique no futebol europeu Outra, circula cada vez mais forte, tô mostrando na tela pra vocês também Informações de que a Inter de Milão estaria apertando o cerco Pra levar o jogador no meio do ano Porque o meio do ano é onde inicia a temporada europeia Lá que os clubes europeus fazem os maiores movimentos O Internacional, temendo isso também, está fazendo movimento pra trazer o jogador agora Mas aí alguém vai perguntar o seguinte Porra, o Internacional vai pagar 2, 3, 4 milhões de euros 12 milhões de reais pra trazer Só pra antecipar 2, 3 meses a vinda do Arangues Vamos lá Primeiro O Arangues tá machucado neste momento, né? O Arangues viria pra cá pra completar o seu período de recuperação Que demora mais um mês e pouquinho O cálculo é o seguinte Que o Arangues em março pode jogar Março é a fase de grupos da Libertadores da América Que se Deus quiser a gente vai estar Então tu trazer o Arangues agora Sim, é pagar uma grana violenta pro cara vir só 2, 3 meses antes Mas 2, 3 meses antes é um ano, velho 2, 3 meses antes é a definição de um ano A fase de grupos da Libertadores da América E vai ter oitavas de final também O Arangues aqui seria um dos principais ou principal jogador do Internacional Então tu tá pagando sim pro teu futuro nas competições do ano E outra Este período em que ele não vai jogar Que ele tá machucado Ele estar aqui fazendo a recuperação É importantíssimo pra reambientação Conhecer o grupo Já tá se sentindo em casa Estar mais à vontade Quando ele tiver a recuperação completa Pra poder jogar Fazer um investimento alto Para antecipar em 2, 3 meses A vinda do Arangues Pra mim É negócio É negócio Eu tenho que pensar o ano As competições Meu, meio do ano Se tu não fizer um primeiro semestre completo O meio do ano pode não ter mais nada Tu pode ter um campeonato brasileiro Só pra jogar Sei lá Então tem Tem que arriscar E não é arriscar É o Arangues É o Arangues E outra Não é só pra antecipar É pra garantir o negócio Eu tô dizendo pra vocês A Inter de Milão É um time que quer o Arangues Os empresários e o jogador Tão louco pra deixar ele na Europa O Inter já encaminhou a proposta Já poderia ter assinado O Arangues já poderia ter assinado Um pré-contrato com o Inter Garantindo que vem no meio do ano Não assinou ainda Por que que não assinou? Os empresários e o jogador Tão fugindo Tão fugindo Não querem se comprometer Então o Inter De acordo com essa informação Do Alexandre Ernest Estaria fazendo esse movimento Para trazer o Arangues agora Que envolve Ter o jogador se recuperando aqui Usar o jogador antes de junho aqui E garantir a vinda do Arangues O dinheiro que o Internacional Se dispôs a utilizar Pra contratar o Nátio Fernandes E não utilizou Me parece De acordo com essa informação Ser confirmada Estaria sendo utilizado Para antecipar a vinda do Arangues O Bayer Leverkusen Não vai liberar um jogador Com antecipação Se não for ressarcido por isso O que o Internacional Estaria fazendo De acordo com essa informação É ressarcir o Bayer Leverkusen E é justo É justo No meio do ano Não teria que ressarcir nada No meio do ano Viria de graça Viria de graça em tese Porque tu tem que pagar luvas Para o jogador Aquela coisa toda Só que estes três meses Antes do Arangues Significa Muita coisa Então vamos esperar Os próximos passos Parece que estamos Afunilando agora Para chegar a uma definição Sobre esse negócio E é importante Que isso aconteça Porque ninguém Mas tem saco Para falar do Arangues O que a gente quer ver É o Arangues aqui E que esse seja O movimento definitivo Para isso Valeu